Estamos aqui no interior do município de Santa Maria Madalena, onde avistamos aqui uma propriedade cuja sede vemos encontrar-se abandonada, cujo quadro é um reflexo real de uma situação que veio atingir a todo o interior do nosso país, não só do município de Santa Maria Madalena, onde o êxodo rural veio causar esta cena que nós avistamos aqui nestas imagens que registramos neste sábado 14 de maio de 2016, aqui na zona rural de Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Uma região muito bonita, mas vemos que realmente, infelizmente, o êxodo rural veio causar cenas como esta, em que traduz esta dura realidade, o afastamento das pessoas da zona rural, todo mundo procurando perímetros urbanos, onde se tem maiores facilidades, o conforto da luz, o melhor atendimento médico, de saúde, de educação, e isso realmente traduz aí esta realidade, em que atinge a todo o interior brasileiro. E para um registro daqui, do que outrora por certo, terá sido um ponto de referência, de produção, de convivência rural, neste município Santa Maria Madalena, em que tínhamos, realmente, na zona rural, um grande fator preponderante de uma economia forte, onde a população em maior número morava na zona rural, mas que, de uma certa época para cá, veio resultar, o que nós todos sabemos, esvaziamento da zona rural e superpopulação nos perímetros urbanos. O que é uma pena, porque, no nosso entendimento, cada família que deixa a zona rural é menos uma família a produzir e mais uma família que passa, tão somente, a consumir. E, com isso, nós temos a realidade social, cultural, que todos sabemos. Grandes favelas dos perímetros urbanos, em detrimento de uma zona rural que, outrora, fora rica e abundante em produção. Uma imagem de Estor Lopes, registrando este flagrante aqui, na zona rural de Santa Maria Madalena. governando bastante,